Eu sei que tu queres ter alguém Que te faça tão bem Mas estás presa ali Também eu sei Que queres te soltar Mas só podes me ver Quando ela não está Só mal é Eu atendo as tuas chamadas A qualquer hora, a qualquer momento A ti mudei minha forma de viver Só para ver deitado no meu peito Mas quando ligo tu não atendes Quando quero tu não podes Porque ela está aí Eu sei que tu queres ter alguém Que te faça tão bem Mas estás presa ali Também eu sei Que queres te soltar Mas só podes me ver Quando ela não está Só mal é Tu dizes Que tudo vai ficar bem É só questão de tempo 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 Mas tu dizes E fazes promessas Que não realizas Eu fico na peito Eu fico na peito Na peito Hoje eu sei Eu sei Eu sei Que tu queres ter alguém Que te faça tão bem Mas estás presa ali Também eu sei Que queres ter alguém Que queres te soltar Mas só podes me ver Quando ela não está Só mal é Amor é dois Nunca foi três Amor é dois Nunca foi três Nunca foi três Eu sei Que tu queres ter alguém Que te faça tão bem Mas estás presa ali Também eu sei Que queres te soltar Mas só podes me ver Quando ela não está Só mal é E aí O que é isso?